Olá amigos que acompanham as atualizações do Açude, Aire de Sousa Jaibara. Hoje as prioridades foi de mostrar em primeira mão as imagens do nosso reservatório. Está muito próximo da sangria. No momento minha gente, faltando 10 centímetros para a sangria, o nosso reservatório. Faltava no período das chuvas, quando deu início às chuvas, 30 milhões de metros cúbicos para a sangria. E assim está se fechando o ciclo, chegando já a este número de 30 milhões de metros cúbicos. O nosso Açude, Aire de Sousa Jaibara. Olha só, 10 centímetros para a sangria nesta segunda-feira, 3 de abril de 2023. E aqui estamos, já na área de sangria do Açude, Aire de Sousa Jaibara. O nosso reservatório, que teve como acúmulo das últimas 24 horas, 24 centímetros. Esteve se mantendo aí na média de 1 centímetro por hora. E no momento, faltando apenas 10 centímetros para a sangria. As águas, já encostando aqui no escama-peixe. Muito próximo mesmo da sangria, o Açude, Aire de Sousa Jaibara. Nosso reservatório tem capacidade de 96 milhões de metros cúbicos. Já está aqui chegando aos seus 100%, galera. Um abraço para todos.